Muito boa tarde, segunda-feira, seis de abril, Bande Cidade no ar e mais cedo, sempre a partir do meio-dia e quarenta com as notícias da região. A gente vai falar sobre a ampliação do atendimento na saúde na região. Várias cidades criam novos leitos para o enfrentamento da Covid-19. A vacinação contra a gripe para idosos continua e também a mobilização de comerciantes da região para incentivar o consumo nesses tempos de quarentena. Esses são os nossos destaques. Olha, a gente começa hoje o Bande Cidade atualizando os números do novo coronavírus na região. São cinco mortes e setenta e oito casos. A gente fez uma arte para você que está em casa acompanhar junto com a gente como é que estão os números nas principais cidades da região. A gente começa aqui, Portal Baté, que tem uma morte confirmada, cinco suspeitas e quatro casos confirmados. São Sebastião também tem uma morte confirmada, três suspeitas e dois casos confirmados da doença. São José dos Campos, uma morte confirmada até agora, sete suspeitas e tem o maior número de casos. É a maior cidade da região. Sessenta e um confirmados da Covid-19. Destaque aqui também para Caraguatatuba, que já tem uma morte confirmada, quatro mortes suspeitas e um caso confirmado da doença. A gente também separou aqui Jacareí, que tem morte confirmada, uma, uma suspeita e quatro casos confirmados. Caçapava e Ubatuba, além de Pindamonhangaba, tem três mortes suspeitas cada um. Esses números podem se confirmar ou não, aguardam o resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz. Os casos confirmados, além dos quatro de Jacareí, um em Caçapava, um em Lorena, um em Pinda, um em Cruzeiro e um em Ilhabela. E a partir de hoje, os ambulantes de São Sebastião estão liberados para trabalhar. É isso mesmo? A Prefeitura divulgou a medida no fim de semana como uma forma de manter a economia do município. Todos os detalhes com o repórter Conrado Balut. Explica isso pra gente, Conrado. Boa tarde. Boa tarde, Nicolini. São Sebastião anunciou um pacote de medidas em relação ao comércio que passa a valer a partir de hoje. A quarentena ainda está decretada, a maioria dos seus comércios estão de portas fechadas, mas agora novos ramos conseguiram uma flexibilidade para poderem atuar no comércio aqui na cidade. Por exemplo, os ambulantes poderão voltar a trabalhar desde que seja em frente à sua casa e não poderá haver consumo no local. Então, os consumidores podem ir até estes ambulantes, fazer a compra e ir comer em suas residências, desde que tanto os consumidores quanto os trabalhadores estejam usando máscaras no momento da venda. Os bares e as adegas também podem fornecer agora bebidas, desde que não haja consumo no local, as portas estarão fechadas, mas eles podem também se enquadrar no ramo de gênero alimentício. Então, eles podem fornecer comida também no sistema de entrega. Para isso, precisa de uma autorização junto à Prefeitura, mas o prefeito Felipe Augusto, através das suas redes sociais, disse que liberaria este segmento para que não haja problemas no alvará destes estabelecimentos. Salões de beleza, manicures e cabeleireiros também podem voltar a atuar, desde que atendam um cliente por vez dentro do seu estabelecimento, contendo também somente um profissional. Não pode ter mais de duas pessoas dentro destes estabelecimentos, tanto o cliente quanto o profissional devem também usar máscaras. As lojas de roupas também foram liberadas para trabalhar, mas através do sistema de entregas, portas fechadas, não pode ter atendimento no local. Os comércios online e também os deliveries continuam atuando de forma normal aqui na cidade, como já vinha acontecendo. Outra questão, Nicolini, que vem preocupando é que, mesmo com o fechamento do acesso às praias, São Sebastião tem recebido muitos turistas, principalmente na Costa Sul. Prefeitura, GCM, Polícia Militar, tem batido firme, principalmente com relação à Praia da Baleia, que mesmo com toda esta campanha, para ficar em casa, para evitar as praias, inclusive com o acesso fechado, as pessoas não têm respeitado, têm ido às praias e as autoridades, inclusive, têm tido bastante dificuldades para convencer estas pessoas a sair desses ambientes e se preservar e preservar a todos. Volto com você, Nicolini. Tá aí as informações com o Conrado Balut, direto da Band Vale FM, lá do litoral, trazendo um panorama aí das mudanças já em São Sebastião. Na semana passada, um jovem de 23 anos, morador do Rio Grande do Norte, morreu com o novo coronavírus. Ele até então é o brasileiro mais jovem vítima da doença. E, segundo os familiares, ele não tinha comorbidades, ou seja, outras doenças. O que ele tinha era peso, estava acima do peso. Será que a obesidade é, tanto assim, um fator de risco para a Covid-19? Quem vai falar mais sobre isso, esclarecer para a gente, é a endocrinologista Elize Pitta, que está ao vivo conosco por Skype, pela internet. Doutor Elize, obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Boa tarde. Qual é o risco da obesidade com o coronavírus? Tem realmente ligação? Onde isso pode tornar a pessoa mais suscetível aos problemas? Obrigada, Nicolini. Boa tarde a todos. Bom, sim. A primeira resposta disso tudo é sim. A obesidade, ela pode ser, sim, considerada um fator de risco para a infecção do Covid-19. E por vários motivos. Tanto pela própria obesidade em si, que é uma doença crônica multifatorial, quanto por outras doenças que a obesidade acaba trazendo. Então, o primeiro fator é que a obesidade está extremamente associada e ligada com hipertensão e diabetes, que são já grupos de riscos bem definidos para o coronavírus de D9. E a pessoa pode, às vezes, ser obesa, já ter alterações de pressão e de diabetes e ainda não saber. Outra questão é a própria obesidade em si. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, recidivante e que causa, sim, uma piora do sistema imunológico. Principalmente aquelas pessoas que têm uma obesidade visceral, que a gente chama, que é concentrada no abdômen. Porque essa gordura, o excesso de gordura, aumenta a inflamação no organismo. Essa inflamação crônica que gera no organismo piora a nossa resposta imunológica. Então, quando a gente recebe um agressor, seja um vírus, uma bactéria, a resposta de defesa desse organismo vai estar prejudicada ou vai acontecer de forma desproporcional. Então, sim, a obesidade está ligada a outras doenças que estão no grupo de risco e ela própria, sim, aumenta. Além dessa piora da resposta imunológica, a obesidade também está diretamente ligada com alterações pulmonares. Então, quando a gente fala de uma infecção respiratória, como a COVID-19, a gente sabe que a obesidade altera a fisiologia respiratória. E isso está diretamente ligado ao grau da obesidade. Então, quanto mais obeso, maior a chance de ter alterações respiratórias. Por quê? A obesidade, ela diminui a capacidade pulmonar, ela diminui o volume respiratório, o volume pulmonar. Fora o próprio fator mecânico, que é mais difícil o tórax expandir pelo próprio peso. Então, a musculatura do tórax, da respiração, ela se cansa mais rápido. Então, é um paciente que o pulmão enche menos, que tem menos ar no pulmão e que cansa mais rápido. Então, quando esse pulmão é acometido por uma infecção respiratória, a chance dele ter uma complicação é maior. A doutora Elize Pitta, endocrinologista, trazendo informações importantes para a gente. Agora, o pessoal está de quarentena, doutora Elize. Tem uma turma aí que resolveu compensar na comida, e vai engordando um quilo por semana, dois. A gente já está em três, quatro semanas de quarentena, e a gente já superou cinco ou seis quilos. Tem que tomar cuidado para não se tornar mais suscetível também? Com certeza. Eu acho que a importância da gente falar sobre isso, quando a gente recebe essa notícia, a única comorbidade desse jovem era a obesidade, é porque tudo isso que eu falei, para quem lida com obesidade, não é novidade. A gente sabe que a obesidade traz todas essas complicações. Mas é importante agora a população em geral ver a obesidade como uma doença crônica e que precisa de tratamento. Então, nesse momento de quarentena, o que é mais importante? É desesperar? Ah, não, eu estou acima do peso, agora eu sou grupo de risco. Não, é você não deixar para depois. Os pacientes queixam muito de não terem tempo de melhorar a alimentação e de fazer atividade física. Então, nesse momento que as pessoas estão tendo mais tempo, elas têm que começar a olhar para elas, para a saúde delas, começar a se cuidar, começar a melhorar a alimentação, começar a praticar atividade física em casa, e não justificar essa quarentena para piorar o hábito alimentar, para abandonar um roteiro alimentar que o nutricionista já fez, para abandonar tratamentos médicos ou tratamentos para a própria obesidade. Então, esse é o momento de melhorar ainda mais a alimentação, de fazer atividade física em casa e, de forma alguma, deixar essa quarentena tirar o foco da qualidade de vida e do bom estilo de vida que as pessoas precisam ter. tanto os que já estão obesos, quanto os que não estão, para depois que tudo isso passar, também não repercutir na saúde de todo mundo. Está aí a dica bacana. A doutora Elize Pitta, endocrinologista, gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. De nada, obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e uma boa semana. Obrigado. Seguimos com o Bande Cidade, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vamos falar de vacina. Começa hoje a imunização casa a casa dos idosos na área rural de Taubaté. A Caroline Rossas, nossa repórter, está ao vivo, tem mais informações sobre isso. Ainda tem vacina na cidade também. Agora é só na roça, hein, Carol? Boa tarde para você. Tem sim, Nicolini. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A vacinação para os idosos contra a gripe está acontecendo hoje em todos os bairros da zona rural aqui de Taubaté. Na parte da tarde, as equipes vão de casa em casa da 1 até as 13h15. Sobre isso, eu vou conversar com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a Evelyn Alves. Tem mais detalhes para a gente, né, Evelyn? As equipes conseguem terminar essa vacinação ainda hoje? Como é que está isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acreditamos que sim. Foram destinadas oito equipes para abranger toda a zona rural e elas iniciaram logo no período da manhã, bem cedo. Então, acreditamos que hoje, até o final dessa tarde, a gente consiga terminar a zona rural. Em relação à disponibilidade de doses, que é uma informação bem importante para a população saber, a vacinação, ela tinha paralisado por conta de falta de doses da vacina e agora retomou, é isso? Sim, na sexta-feira nós não demos continuidade à vacinação casa a casa na zona urbana, devido ao término da vacina. Recebemos mais um quantitativo, as quais hoje nós já distribuímos as 32 equipes que vão dar continuidade à zona urbana, casa a casa, a partir de amanhã. E a quantidade aí de doses recebida é suficiente para dar continuidade à campanha até o final? Sim, ela é suficiente para dar continuidade à campanha, porém o que acontece? Nós tivemos aí um adiantamento do governo a respeito dos profissionais de segurança, os quais foram adiantados, precisamos ainda receber o quantitativo para agruparmos esse povo para tomar a vacina e nós estamos tendo mudança dia a dia na questão do agrupamento e de quem está sendo colocado para vacinação nesse momento. Então, assim, para os idosos, essas vacinas estão colocadas para as 32 equipes, as quais vão dar continuidade no decorrer dessa semana. E até quando que vai essa etapa da campanha, Evelyn? Essa etapa, ela vai até 15 de abril. No dia 16, nós iniciamos a segunda etapa, que é destinada aos profissionais que trabalham em presídios, à população privada de liberdade, portadores de doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? Hipertensão, diabetes, aquele que tem problema de coração. E também aos motoristas, tanto caminhoneiros quanto motoristas de ônibus ou de vans de transporte coletivo, que foi uma mudança nesse ano que nós soubemos na semana passada. E aí uma outra estratégia deve ser adotada? Sim, a cada momento nós estamos repensando e traçando novas estratégias devido ao momento da pandemia do Covid. Então, nós temos que pensar na aglomeração de pessoas, em qual vai ser a melhor atitude nesse momento para que a gente consiga vacinar e, ao mesmo tempo, não expor a população em risco. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada pelas suas informações. Só reforçando, então, que a partir de amanhã, retomada aí a vacinação casa-a-casa na área urbana aqui de Itaubaté, Nicolini. Bacana, Carol. Obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. A General Motors propôs a suspensão dos contratos de trabalho com redução de salários para os funcionários da unidade de São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a medida será colocada em votação eletrônica dos funcionários, em data ainda a ser divulgada. A expectativa é que 90% dos trabalhadores da unidade sejam atingidos. Do total de 3.800 funcionários, somente 100 ficarão na fábrica e 42 vão trabalhar em home office. Por enquanto, os funcionários da GM estão em férias coletivas que terminam no próximo domingo. Em nota, a GM informou que tem adotado alternativas para proteger a saúde dos colaboradores e, ao mesmo tempo, para garantir o futuro do negócio. De acordo com a montadora, o pacote já foi aprovado por trabalhadores de cinco unidades do Brasil. Mesmo com as medidas, a GM se compromete a acompanhar a evolução do cenário para retomar as atividades assim que possível.